Uma inscrita aqui do canal falou que está com medo de morrer porque ela está sempre acordando às 3 horas da manhã. Será que é o Cramonhão chamando ela? O Cramonhão falou que não quer conversar com ela. Sabe por quê, Felipe? Quem reage às 3 horas da manhã é o irmão do Cramonhão. É o São Miguel Arcanjo. Ô, Paulo das Ervas, tudo certo aí? Está de novo olhando para o céu, Paulo das Ervas. Então, essa é uma capacidade que eu não quero perder nunca. O dia que a gente perder a capacidade de olhar para o céu, de sentir a beleza da natureza, de interagir com as coisas belas da vida, inclusive você, você é uma coisinha bela da vida. A gente perde a razão de viver. Tem uma lenda budista que dizia assim que no fundo do mar tinha um reinado, né? É uma lenda, está aí a historinha, não tem comprovação científica. Mas é uma lenda, uma fábula, né? E no fundo do mar tinha um reino. E tinha um dia um rapaz, um príncipe da terra resolveu descer lá no fundo do mar e conquistar uma princesa e tentar viver lá e casar e ser feliz. Essa é a ideia de casar e ser feliz que todo mundo carrega no sangue, né? E quando ele chegou lá no fundo do mar e descobriu aquela coisa, aquela vida maravilhosa, um lugar lindo, maravilhoso, fantástico, Ele falou para o mago, que era o mago do reino, que ele queria um segredo para ele ser jovem eternamente. Aí ele ficou muito tempo lá. Aí o mago falou assim para ele, eu vou te dar o segredo da juventude para você. No tempo do fundo do mar, lá de onde ele estava, né? Que é uma historinha, uma lenda. Ele ia ficar três dias. Só que quando ele voltou para a terra, esses três dias tinham passado 300 anos. Eita! Mas antes dele voltar para a terra, o mago deu uma caixinha de segredo e falou assim, aqui está o segredo da eterna juventude que todos buscam. Aí ele chegou na face da terra. O reino que era do pai dele já nem existia mais, já era uma república, já tinha mudado tudo, já tinha mudado o linguajar das pessoas, ele já não conhecia mais as pessoas, ele já não conhecia mais as ruas do país dele. Era tudo tão estranho, tudo tão esquisito e todo mundo envelhecia, morria. E ele continuava jovem e robusto como aquele moço que queria casar lá com a princesinha do fundo do mar. Aí é só que aquilo foi entediando ele, né? Foi entediando ele porque ele falava assim, eu estou tão deslocado do momento presente e parece que era um outro tempo, era uma outra forma de vida, era um outro linguajar. Isso aqui não tem mais sentido para mim. Mas, bom, pelo menos eu estou jovem, né? Eu ganhei o segredo da eterna juventude, não vou experimentar o processo da morte. Estava tudo muito alegre, muito bonitinho. E daí ele ficou naquela situação. Aí um dia, de repente, ele estava arrumando as coisas dele nos aposentos, né? No quarto dele. E achou a caixinha. E por que caixinha é essa? Daí ele lembrou, falou assim, ah, essa caixinha aqui é aquela com água que estava lá no reino do fundo do mar, me deu, que trazia o segredo da eterna juventude. Deixa eu ver o que será que tem nesse coisa aqui. Aí quando ele abriu a caixinha, foi saindo uma fumacinha e a pele dele foi envelhecendo, ele foi enrugando, foi ficando magrinho, foi ficando feio, foi ficando... E morreu. Eita, morreu? Morreu. Mas por que ele morreu? Então, porque a história do segredo da eterna juventude é uma ilusão de desejos que é inatingível. Porque é natural, né? Dos seres, dos três reinos, do reino animal, do reino vegetal e do reino mineral, é natural aos três reinos que nasça, cresça, fica velho e morra. Entendeu? Você já ouviu falar que tem pedra morta, Felipe? O pessoal que corta pedra, que corta minério e tal, de repente ele chega numa pedreira bonita, você fala, Ih, aqui tem bastante pedra boa, ele olha assim, analisa, Ah, essa aqui é toda pedra morta, não serve para nada. Entendeu? Até as pedras morrem. Caramba! É! Eu não sabia disso nem. É, então, a morte, ela faz parte dos três reinos, do reino animal, do reino vegetal e do reino mineral. Tudo nasce, cresce, vive o tempo que for necessário, fica velho e morre. Então, a morte não é castigo, Felipe, também não é. E aí, aquele jovem príncipe, então, quando ele descobriu que o segredo da eterna juventude era uma ilusão de ótica e que era uma lei antinatural, ele abriu aquele potinho e recebeu aquela fumacinha. Aquela fumacinha, ele foi envelhecendo, ele foi envelhecendo, ele foi envelhecendo, foi se desligando daquelas preocupações que ele tinha, que já não conseguia mais acompanhar a evolução da humanidade. Aí, quando ele terminou tudo isso, o que aconteceu com ele? Morreu. E a morte é natural. E eu tenho uma pergunta nesse sentido, Paulo das Ervas. Uma inscrita aqui do canal falou que está com medo de morrer porque ela está sempre acordando às três horas da manhã. Será que é o Cramonhão chamando ela? O Cramonhão falou que não quer conversa com ela. Sabe por quê, Felipe? Quem reage às três horas da manhã é o irmão do Cramonhão, é o São Miguel Arcanjo. Ele é irmão do Cramonhão. Então, mas ela não precisa ficar com medo porque três horas da manhã parece que alguma coisa acorda ela e ela perde o sono. teve um vídeo que a gente estava estava mostrando o Zé Florencio e ele estava mostrando a mesa psicotrônica de Orion. Isso. Ele mostrou lá que tem uma página lá que é a dos anjos, né? Da espiritualidade do universo. Isso. Que eu ainda falei assim que é a universalidade do espírito. Hum. Vamos crescer a nossa conversa, né? Sim. A espiritualidade do universo é o meu espírito perante o universo. Agora, quando eu falei a universalidade do espírito, eu estou julgando o espírito numa dimensão muito maior, muito mais gigantesca que você imagina. que ele é universal, tá? Então, não adianta você brigar. Você não é universal, mas o seu espírito é universal. Eita. E aí, na universalidade do espírito, as nossas almas se encontram com deuses, anjos, demônios, gnomos, fadas, salamandras, xamã, com quem a gente quiser. Eita. Muitas vezes, durante o sono. E muitas vezes, muitas vezes não, 100% das vezes quando o sono é interrompido por volta de 3 horas da manhã, significa que o Miguel Arcanjo está tentando uma conexão com você. Entendeu? Caramba! E aí, falaram que você nunca falou desse tema de 3 horas da manhã. E o pessoal quer saber o seguinte, fala os mínimos detalhes, porque como tem um pessoal novo entrando no canal, eles querem saber os mínimos detalhes desses 3 da manhã, porque ela ficou com medo de morrer. Não, ela morreu sem medo, não precisa ter medo, vai morrer mesmo. Então, mas acordaram ela para ela morrer? Não, mas não vai morrer para 3 horas da manhã, não. 3 horas da manhã não é hora de morrer. Então, nas 3 horas da manhã, ela é um portal que se abre, né, entre os seres humanos e o anjo, né, que está mais próximo da humanidade. Tá, é como se nós estivéssemos aqui, estamos no andar de cima. Que é o Michael, ó, para quem fala inglês é Michael, né? Sainte Michael, ó, Miguel Arcanjo, o Miguel Arcanjo, o São Miguel, como queiram, o anjo Miguel, esse cara, ele é o anjo que está mais próximo da humanidade. Ele consegue lutar a seu favor se você se conectar com ele. Não é que ele vai sair dando tapa na turma para proteger você, não, mas ele vai dar condições para que você faça o seu desenvolvimento, o seu desenvolvimento necessário para você viver bem. Então, ele vai ajudar você a ganhar dinheiro, vai ajudar você a ficar rico, vai ajudar a melhorar o seu trabalho, vai fazer a sua vida fluir. E nós estamos numa era que todo mundo quer saber mais e quer aquela pressa de ganhar tanta coisa. Eu sou o Miguel Arcanjo e estou aqui só com a espada empunhada pronta para te ajudar. Porém, se você não sabe disso, você acorda três horas da manhã vai no celular e vê o que é que tem de bom lá no Facebook, no YouTube, nada mais. Instagram. Tem aquele outro lá que a turma brinca para caramba. Ah, todas as redes sociais, e você não fala o cara que está ali praticamente do seu lado esperando-se falar ação Miguel Arcanjo. Me proteja. Abra os meus caminhos. Guia nessa vida que está difícil. E daí ele faz. Né? Tem um outro vídeo que a gente já gravou no canal aí, eu acho que uns dois ou três vídeos nós falamos já desse tema. Procura lá, Felipe, você também está ficando com preguiça de mostrar os cards dos vídeos do assunto aí. e eu falei assim, acordou três horas da manhã, não precisa repetir as minhas palavras não. Quem é católico reza um Pai Nosso Mave Maria e fala São Miguel Arcanjo me ampara. Não precisa mais nada. Mas se você não acredita muito mais que é desafiar o homem, Eita! Você fala assim, eu me conecto com as forças da natureza e com o apoio do São Miguel Arcanjo para que se abra todos os meus caminhos. do trabalho, do amor, da vida financeira, do equilíbrio emocional, da prosperidade e da saúde. E imediatamente São Miguel Arcanjo procede a sua faxina na sua aura e limpa você dos medos, libera você das opressões e abre os seus caminhos mesmo para que comerciante que faz isso, entendeu? O comerciante também está cheio de dívida para pagar amanhã cedo, aí ele acorda três horas da manhã desesperado, ele reza, ah, São Miguel Arcanjo, manda um monte de freguês para mim aqui que eu estou precisando vender mais e pagar minhas contas. Vai encher de gente a loja dele. Mas pode pedir, Paulo das Ervas? Ué, deve pedir, para isso que ele vem. Ele vem justamente para te socorrer. Agora, se você não fala que você está precisando de socorro, ele vai embora. Entendeu? Dá uma varrida no planeta, assim, três horas da manhã. Os que sabem disso também, os que não sabem disso estão criando milagre sem esforço. Então, quer dizer que ele acorda a pessoa para ver se a pessoa está acordada para a vida dela mesmo? Como é que eu diria, assim, de um ponto de vista bem esotérico? Oh! Como se São Miguel Arcanjo às três horas da manhã emanasse toda a sua energia de bênção e luz e cura para todo mundo. Aqueles que estiverem acordados, que agora estão recebendo a informação, e se conectarem com ele, imediatamente recebem o benefício. Mas não adianta pedir para ganhar na loteria porque ele não é dono da Caixa Política Federal. Isso daí é bobagem que não funciona. Agora, teve um monte de relatos do pessoal que falou que ficou sabendo dessa oração, fez essa oração, que acordou às três horas da manhã e realmente aconteceu um verdadeiro milagre. Ontem a mulher falou assim para mim, se eu colocar o relógio para despertar ou eu evitar de ir dormir até três horas da manhã para tentar fazer isso, você está enganando o santo, pô. Não, isso é espontâneo. Se eu estou dormindo, assim, você vira... Três horas da manhã. Ah, que legal. Oi, São Miguel, tudo já? Eu estou aqui. Você quer me ajudar? Tá bom, para ajudar já. Entendeu? Porque na verdade a gente grita muito para Jesus, né? O povo evangélico, meus irmãozinhos evangélicos, aí grita para Jesus o dia inteiro. Mas Jesus está de saco cheio, porque ele colocou tanta gente no plano espiritual para ajudar os que estão no terráqueo aqui e a gente fica só enchendo o saco de Jesus. Eita! Entendeu? Jesus fala assim, ah, vai se virar. Entendeu? E outra coisa, o milagre que acontece, Felipe, muitas vezes é você acordar bem, acordou bem disposto, contando piada, que não é pau das ervas, acorda cantando, cantarolando, contando piada, já é o milagre, o resto é consequência. Entendeu? Então, o grande milagre da vida que ocorre a todos os seres humanos durante a sua existência na Terra é dormir bem e acordar melhor ainda. mas está com problema, está tendo problema social, está tendo convulsão social, está tendo, não, não tem nada a ver. Um dia, até se eu estava querendo entender, Felipe, eu estava assistindo uns filmes de guerra, uns filmes de época lá que tinha guerra mundial. Sim. E durante a guerra, naquele bombardeio, naquela loucura toda, de repente, o soldado encontrava uma mocinha, tirava cinco minutos lá para dar uma namoradinha, como é que o cara consegue fazer amor no meio da guerra? Mas na hora que você está fazendo amor, você não está fazendo guerra. Então, pode fazer. Então, faça amor, não faça guerra. Faça amor, não faça guerra. Nós estamos muito mais focados na perseguição daqueles que pensam diferente da gente do que no desenvolvimento da nação brasileira, por exemplo. Entendeu? Quando você se foca no seu desenvolvimento individual e você não se preocupa com o problema alheio, você vai fazer o seu desenvolvimento pessoal. E se você desenvolver o seu pessoal bem desenvolvido, automaticamente, você vai começar a ajudar outras pessoas também a se desenvolverem. E daí, você faz um desenvolvimento coletivo. Mas o agente de todo o progresso que você espera da nação é o seu esforço individual sendo colocado a seu bem-estar. Não é nem do outro. E já que tem um anjo para ajudar... Não, São Miguel lá querendo ajudar você. Daí você fala assim, ah, mas eu vou ter que acordar três horas da manhã? Não, dorme sossegado. Depois levanta nove horas, vai para a praia, bebe cerveja o dia inteiro, depois vai para a ciata, briga com o governo, fala o que você quiser. É problema seu. Mas se você quiser, se você estiver dormindo e despertar três horas da manhã e falar, oi, São Miguel, estou aqui, já vale. Ele sabe que você está querendo alguma coisa. Ele sabe qual é a necessidade que você tem, mas se você não falar para ele qual é a necessidade que você tem, né? É bom que fale, então. Você já procurou, quando a gente procura um serviço, seja qual for ele, que outra pessoa tem que fazer para a gente. E você chega lá na mesa ou no balcão ou na loja ou no comércio, a pessoa fala assim, em que eu posso te ajudar? Né? Você já chegou no lugar para perguntar isso para você? Já, já, várias vezes. Então, você chega num lugar para falar em que eu posso te ajudar. Aí você fala assim, aí você conta o que você está precisando de ajuda. esse três horas da manhã é essa a pergunta. O anjo está passando. Por aqui ele pergunta, seu Paulo das Ervas, em que eu posso te ajudar? Tem dia que eu falo para ele assim, a faz, você pode ficar em casa, não manda ninguém aqui que eu quero descansar o dia inteiro. Não vem uma pessoa. Não vem uma pessoa. Ah, eu quero descansar hoje, não manda ninguém aqui não. A turma passa na porta ali e não acha ele. Eita! É? Agora, tem dia que eu falo, pode mandar umas 50 pessoas. Daí vem, aí lota de gente. Caramba! Entendeu? Mas se você não fizer isso, não... Ah, mas eu não tenho fé suficiente para fazer isso. E aí? Não depende da fé, depende do falar. Hum! Entendeu? E se você tem fé ou não tem fé, é desse jeito que funciona. Até se for ateu? Até se for ateu. Eita! Acha! O cara falou para mim que ele era ateu. Aí ele viu esse vídeo que nós falamos da São Miguel Arcanjo e ele estava com uma dívida de 5 mil reais e ele tinha 7 mil reais para receber de uma pessoa que já fazia uns 3 anos que não pagava ele. E nem sabia mais por onde andava o caloteiro, né? Aí ele acordou 3 horas da manhã e falou, a pauta zero fala com São Miguel Arcanjo e São Miguel Arcanjo. Eu estou precisando pagar 5 mil reais de dívida hoje e eu tenho um cidadão que está devendo 7 mil para mim mas ele sumiu do meu caminho. A pessoa falou, ah, quando é que está essa força aí para mim receber o dinheiro e pagar a dívida? Eita, coisa boa! Quando ele acordou foi na padaria tomar café e ele ia chegando na casa dele e o cidadão que devia para ele estava lá na porta. Eita! Eu vim pagar o 7 mil que estava devendo para você. Está aqui o dinheirinho. Aí ele pegou o 7 mil e falou, querido, eu vou pagar o outro rapaz. Ele falou, Paulo, eu deixei de ser ateu que agora eu fiquei fã do São Miguel. Olha, o canal nosso converte você para fé e coragem aí, né? Eita, coisa boa! daí ele falou que ele parou e falou assim, não, esse negócio de ateu é bobagem porque eu estava lascado e, ah, se foda não, que ele disse nada mesmo, né? Daí, passou a acreditar. Né? E parou de ver e falou assim, nossa, mas o homem veio pagar e eu. Eu vou conseguir pagar o outro cara? Olha, coisa boa! Entendeu? E daí ele falou assim, daí não acorda todo dia três horas da manhã, mas quando ele acorda ele vê a necessidade que ele está tendo e coloca. Ele falou, Paulo, e resolve. E não precisa ter vergonha de pedir o que precisa? Não, você está quietinho lá no seu quarto lá, normalmente a sua companheira, o seu companheiro está dormindo do lado seu, deixa ele dormir cegado, pede para você daí, vai começar a perceber que só você tem sorte. Eita! Na verdade, o princípio da cristandade é assim, o povo cristão gosta muito de falar de Jesus, Vivia cobrando que eu não falava de Jesus, daí comecei a falar. Falar de Jesus não é fala. Jesus falava assim, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, a pobreza, a miséria, o sofrimento não é uma coisa de Jesus. Mas eu não tenho que ir nessa, naquela, naquela outra igreja para me conectar com Jesus. Porque o Jesus é um sentimento. eu vou voltar lá na teoria do Murphy. Jesus é um sentimento que deve morar no nosso coração. Se você tem Jesus morando no seu coração, é um sentimento de amor que emana energias positivas, inevitavelmente você vai ter os seus ganhos. Mas você vai na igreja, vai na missa, vai no culto, vai numa cumba, vai não sei na onde lá, e briga e xinga, mas você não tem Jesus no seu coração, não vai adiantar nada. Entendeu? A famosa teoria do Morphe, é exatamente isso. Jesus é o sentimento de amor que deve existir no seu coração. Se ele não existir no seu coração, você está sem Jesus. Gritar, pensar e falar nele de inteiro só não resolve. Tem que ter ele no coração. Entendeu? quando você tem esse sentimento puro da divindade sagrada dentro do seu coração, você torna-se uma pessoa mais acessível. Inclusive às bênçãos e aos benefícios da natureza. Eu falo assim para as pessoas que um dia o cara fala, você não procura emprego? Paulo, eu era jovem, eu falei, é doido, vai procurar, vai que eu acho, né? Sou doido para procurar emprego, não, vai que eu acho. Daí eu não procurava, eu nunca procurei emprego na vida, nunca procurei trabalho na minha vida, não precisa. O que eu tiver que ter para fazer a minha vida fluir bem, fluidinha, vai chegar aqui, nessa mãozinha. Porque o que mora aqui dentro do meu coração, gente, só eu que sei. Tá? Não vou nem contar para você o que é. Eu que moro dentro do meu coração, esse sentimento que mora aqui dentro, é que faz com que multidões de pessoas no mundo todo se movam para falar com a gente. O Felipe Leão foi uma dessas bênçãos, né? Ah, sim. Que surgiu, ó, não é muito bonita a cara da bênção, mas é ele. O Felipe Leão foi uma dessas bênçãos, eu poderia dizer, que se movimentou para acontecer na minha existência e ajudou a vida dele também. Ah, mas... Ele falou que não, mas ajudou sim. Muita, nossa, mas muita gratidão. Eu realmente mandei, manei. É o que você mandou o quê? É o sentimento do coração. Sim. O cara viu, o Paulo falando com o Chico Abelha. Isso mesmo. Foi lá e falou assim, eu vou trabalhar com esse véio. E você estava segurando uma espada, hein? Era a espada de São Jorge. Não era do Samigal, a do Samigal ele não deixa para a mão. A dele é brava. Mas assim, quando a gente olha para o nosso sentimento e o nosso sentimento é verdadeiro, tudo frui a nosso favor. Tá bom? Tudo frui a nosso favor. Quando tudo dá errado na nossa vida é porque o nosso sentimento também não é grande coisa. Vigie o seu sentimento. Tá? Tem um outro teólogo também que escreveu assim, quando dois em meu nome estiverem juntos eu estarei com eles. Então, como eu falei para você, o sentimento e o pensamento estiverem na mesma sintonia, não tem como você falar diferente e daí as coisas vão acontecer na sua vida. Então, vigie o seu sentimento. pouca gente fala. Tem uma passagem bíblica que fala assim, que a palavra a boa ou a má ação nasce no coração da gente. Não é no cérebro. O nosso cérebro não pensa. Tá? Para quem gosta de religião, né? É. O pessoal que estuda ensino religioso, o nosso cérebro é a massa falida, não serve para nada. mas se o nosso sentimento for bom, ele vai estimular o nosso cérebro para que manifeste através da nossa palavra e das nossas ações os bons sentimentos. Então, tudo que você pensa, que você é, que você quer, que você... Tem gente que tem pensamento positivo. Ele fala mil vezes por dia de manhã cedo antes de conversar com o outro, vou ganhar na mega senda, vou ganhar na mega senda e não ganha. Por quê? Porque o coração dele não vai ganhar na mega senda, ele não está com o coração nele focado que vai ganhar na mega senda. O sentimento dele não é esse. Eu vou ganhar na mega senda e vou mandar meus empregados todos embora. Ele não ganha. Entendeu? Então, o sentimento, o sentimento, o nosso coração é o foco da nossa existência. O resto é teorias e teoremas aí. Entendeu? Quando a gente tem um sentimento puro, verdadeiro, sincero, o nosso cérebro vai agir de acordo com o nosso coração. Não existe pessoa com bons sentimentos que faça má ação. E não existe pessoa com mau sentimento que possa fazer uma boa ação. Porque o nosso pensamento depende do nosso sentimento. e a maioria das pessoas só pensa. A grande famosa cantada em prosa e verso ciência moderna, ela colocou como se o cérebro fosse o centro de todas as emoções da gente. Não é. É o coração. O dia que você descobre esse segredinho... Felipe, mas é um segredinho que ninguém contou para você, né? Deixa eu tentar dobrar a minha perninha aqui no banquinho. Eu gosto de fazer essa posição aqui para brincar. Brincar de ser criança. Agora, o Paulo das Eves, a próxima pergunta que eu vou fazer vai ser minha, não vai ser da seguidora, não. Vou falar sobre isso aí. Não, mas depois. Vamos deixar para um outro vídeo. Não, pode perguntar. Porque aí o pessoal fala assim, mas é um vídeo... Faz vídeo menor vários. Não, não dá tempo. O assunto é longo. Não tem como cortar a conversa. É verdade. Não tem como. porque essa parte do segredo as pessoas vão querer saber a gente que está no outro vídeo. Gente, não adianta você fazer curso de coaching, não adianta você fazer curso de mentoria, não adianta você jogar tudo o seu dinheiro fora num monte de empreendimento que não funciona se o seu coração não tiver fluído com esse sentimento. Entendeu? Por isso que tem gente que gasta um milhão em propaganda para vender um milhão e cinquenta mil. você podia vender cinquenta mil sem gastar um milhão. Entendeu? Eu falo isso porque a experiência é própria, tá? Eu já apanhei no mundo do marketing algumas vezes. Então, o que aconteceu? O sentimento da gente é que define o nosso pensamento e quais ações a gente tem que praticar. se o nosso sentimento o nosso coração tiver em dúvida não faça nada contra o desejo do seu coração. Olhe para o seu coração com mais amor. Eu vou até fazer um exercício bonitinho para você. Tem um povo que é católico que tem uma imagem que tem um rosto de Jesus lá proclamado de Jesus e que tem um coração assim que solta assim, né? Entendeu? Felipe Leão fecha os seus olhinhos ó o Felipe que vai fazer ele vai fazer depois ele vai contar a experiência eu vou cuidar dele se ele desmaiar ali é porque chegou a hora da morte dele. Felipe Leão fecha os seus olhinhos e imagina você diante do espelho e o seu coração salte tanto dentro do peito que quase sai para fora e vibra toda a energia de paz de amor de alegria de desejo de felicidade de harmonia de prosperidade que você tem no seu pensamento sinta com o seu coração todas as emoções das benesses das bênçãos das proteção de tudo aquilo de bom que você acredita que o universo pode te oferecer acolha abra o seu coração e acolha todo esse amor dentro do seu coração respira fundo acalma o seu coração guarda ele dentro do peito respira fundo de novo agradeça sinta-me grato por esse momento do grande segredo da vida que eu descobri abre os olhinhos e conta para o povo o que foi que você sentiu eu não só senti eu estou sentindo ainda não só senti como eu estou sentindo ainda deu uma mexida em você? deu até as cores assim na verdade é porque aqui também tem bastante cor verde mas ficou assim um verde como se fosse um neon no meu olho mas quando eu estava vendo de frente ali para o espelho veio umas coisas assim falando para me focar em algumas partes da minha vida aí eu vi algumas imagens deu fazendo algumas coisas como se fosse assim o caminho do coração é esse aqui eu fiz uma grande terapia da descoberta do segredo da vida para você essa é a grande minúscula terapia de menos de dois minutos se a gente fizer ela todas as manhãs e você viu que eu bocejei bastante oxe você virou o homem na sua vez o coração dele parecia que ia derrubar a câmera que estava na frente entendeu? ele fala assim você não pensa com o seu cérebro se o seu coração não sentir então quando você fala que alguém não presta é porque o seu coração está com esse sentimento que não presta também entendeu? eu sempre falo que o bem ou o mal não existe é o nosso sentimento que define até em volta de você agora estou vendo umas cores assim mais diferentes sabia? um violetazinho assim sabe? então ele está descobrindo que eu sou um anjo a mulher sonhou que ela estava subindo na montanha e o anjo chegou lá era eu está bem sutil aqui mas está sim desde a hora desde a primeira hora que eu fechei ele veio essa cor assim sabe? Felipe eu uma vez uma pessoa perguntou assim eu fazia a paixão de Cristo tá? eu vou contar um pouquinho da minha história da juventude eu era um ator atormentado né? eita eu era ator e eu fazia a paixão de Cristo todo ano na semana santa nós íamos lá e fazia a paixão de Cristo era três horas de uma celebração vamos dizer assim né? porque ela não era só uma peça de teatro era uma celebração bem forte e a gente começava no local onde a gente fazia a santa ceia depois ia para um outro cenário onde era a oliveira depois fazia toda a via cruz e terminava crucificado no topo da montanha e eu carregava uma cruz aqui com oitenta quilos nas costas né? os caras põem a rodinha na cruz para facilitar por isso que era assim que carregava você nem vira a cruz que já se escarregou quando ela está falando que não tinha era pesado então daí nós ia lá e fazia daí chegava lá no topo da montanha o cara pegava a gente botava a cruz deitado no chão marrava a gente metia um prego aqui do lado aqui assim para simular as marteladas e levantava a cruz e deixava até morrer né? e morria né? e depois soltava um monte de bexiga assim para fazer a ressurreição gente foi a obra teatral dramática que eu falo que não era um teatro era uma celebração mesmo mais forte que eu fiz de toda a minha vida artística tá? eu tenho um lado artístico muito efervescente nas veias por isso que tem um monte de gente da mídia que acha que eu sou ator né? tem um monte de gente de mídia que trata eu como se fosse da mídia fosse ator realmente eu trabalhei muito tempo fazendo peças teatrais não por dinheiro mas por uma questão cultural educativa até religiosa né? e eu fazia essa peça aí um dia chegou um padre e assistiu a peça ele assistiu a peça do começo ao fim aí quando acabou a peça ele falou assim o pessoal que era do movimento cultural o Paulo não deve fazer essa peça eita só por causa de que? porque muitas das pessoas na última vez que a gente fez a peça nós colocamos 180 ator mas ator era assim pessoa normal trabalhava na roça e vinha lá e fazia caramba como é que chama figurante né? sim 180 ator de figurante lá pra gente fazer a peça e até no meu facebook tem um álbum lá que você pode procurar lá você vai achar umas fotos lá se quiser colocar no vídeo depois você põe ah vou colocar o link do álbum é e eu tinha lá a fazer a peça eu era um menino magro feio barbudo esquisito mesmo porque eu era Jesus Cristo era feio e o diabo era bonito tá errado esse negócio né? mas era assim que fazia aí eu fazia aquela peça culturalmente tá? eu ia é um texto aqui vamos fazer essa peça aí fazia a peça acabou bem mexia logicamente com a energia da gente sim e o padre percebeu isso porque nós fazia peça ia mais ou menos 3, 4 mil pessoas acompanhar a peça não obstante não obstante inúmeras vezes depois da peça algumas senhorinhas algum senhorzinho que estava doente que estava sofrendo que estava passando por algum momento de dificuldade chegava para o padre ou para mim e falava assim nossa eu acompanhei a história de Jesus a minha sacra que eu sei e curou até a dor das minhas costas eita então isso daí é um negócio perigoso daí o padre falou assim Paulo é melhor você não fazer a peça eu fiquei com raiva do padre agora que está pegando fogo o negócio está ficando bom você vai me mandar parar ele falou ele falou não não dá certo mas por que não dá certo porque o povo confunde o teatro com uma celebração religiosa e da qual ele busca cura lá durante ai Jesus está ali vai poder curar eu e o cara se sente curado depois da brincadeira daí o Paulo é ser curador imagina nem gosta das coisas mas por que procedia esse milagre vamos dizer assim e acontece você vai lá em Nova Jerusalém em Pernambuco que faz todo ano a encenação está cheio de gente que vai na encenação lá lá é um grupo de artista que está ganhando um cachê milionário para fazer o negócio mas tem um monte de gente que vai na encenação em busca de um milagre e o milagre acontece e o milagre acontece daí a pessoa olha e fala assim ah o ano que vem eu vou voltar de novo porque sarou a minha coluna ai aquela dor de peito que eu tinha não tem mais acabou a bronquita da minha criança não sei o que mas está vendo o ator lá não sei quem faz o Cristo hoje em dia lá que está fazendo só um papel de teatro de cinema mas o sentimento de amor da pessoa que está em busca de alguma coisa é tão grande que ela vai lá e o milagre acontece olha Felipe um dia eu só mostrei para você uma moda chamada milagre do ladrão isso uma moda sertaneja antiga e o que acontece esse milagre acontece então milagres acontece agora se você tem consciência igual eu estou te passando para você que agora só não vai melhorar de vida se você não quiser se você tem consciência que você acordou três horas da manhã São Miguel Arcanjo está do seu lado fazendo a varredura do planeta e você disse para ele São Miguel Arcanjo tira da minha vida tudo que não é bom e abre os caminhos para melhorar meu emprego lógico que vai melhorar sua vida eu sei que ficou um monte de gente querendo ver eu trabalhar de Cristo brincadeira eu não faço mais eu não faço mais peça sacra mas eu fiz essa peça sacra durante dez anos durante dez anos eu era o Cristo aí depois eu parei de fazer fiquei muitos anos banido do teatro não é que você parou é que você foi banido mesmo foi banido do teatro era perigoso no teatro eu acho que depois desse daí eu fiz uns dois ou três ainda mais religioso e depois eu casei daí fui viver minha individualidade cuidar só da minha profissão na minha profissão eu não trabalho com espiritualidade pode esquecer esse negócio aí que eu não trabalho mesmo eu não sou médium não sou nada disso porque eu faço questão de focar que eu não sou tá cheio de gente que não é e falo que é tá eu não sou médium eu não sou eu não sou místico nada dessas coisas tem a minha fé individual aqui dentro de mim que dá condições para que eu viva bem quando tenho a oportunidade de acordar três horas da manhã eu coloco imediatamente o que é que eu estou sentindo porque eu descobri que esse é o segredo da felicidade e deixa a coisa fruir então se você fizer isso quando você acordar três horas da manhã o Felipe Leão quer trocar quer sair da Lua Crescente para a Rede Grupo não jamais ele acorda três horas da manhã e fala ai tá mais com a Rede Grupo me chego cansado também com o pau da zé nove, dez horas o William Bonner liga por lei e chama ele para o Jornal Nacional vou embora o Felipe Leão mas não tem problema é o caminho dele é normal eu vou aceitar e vou ficar feliz se acontecer isso mas se ele preferir trabalhar comigo vou ficar mais feliz ainda um dia eu estava indo numa viagem eu escutei uma mulher conversando assim eu estou indo nove missas de libertação e cura para o meu filho abandonar aquela namorada dele porque eu não gosto que aquela menina namore com ele eita meu Deus do céu isso é maldade deixa o casal se sentir se conhecer ver se dá certo se é isso mesmo que eles querem respeita o tempo da juventude porque que você tem que atropelar o tempo da juventude e querer que a juventude vive igual o seu avô viveu tira dele do celular luz elétrica tudo quanto é coisa nenhum de nós aguenta viver igual o avô viveu porque o nosso tempo é esse é mediático é cheio de informação de youtube de briga da rede social esse é o nosso tempo mas o meu avô meu avô faz 100 anos que ele foi embora mais um pouco acho não sei faz tempo caramba não conhecia o meu avô isso que nós estamos vivendo hoje para ele ele é inimaginável como também seria para nós inimaginável pegar um carro de boi lá no Rio Grande do Sul ir até o Rio Grande do Norte tocando boiado e vendendo as coisas para a estrada e o cremeu eu vou fazer entendeu então cada coisa no seu tempo cada tempo com a sua emoção cada emoção com seus valores cada valor com as suas consequências tá e a vida que segue e você pode seguir aí curtindo o nosso canal dando joinha inscrevendo batendo o sininho chamando seus amigos para ver que nós faremos mais vídeos como esse para você entendeu é isso aí valeu olá meu nome é Thiago Franciscini sou natural de Mococa São Paulo mas atualmente eu moro em Curitiba e estou achando esse curso do Sr. Paulo das Ervas e a equipe dele um curso fantástico maravilhoso eu estou resgatando alguns conceitos alguns conhecimentos que já estiveram presentes na minha família mas em virtude da modernidade e tudo mais foi se perdendo ao longo das gerações então eu espero que eu consiga recuperar pelo menos parte do que foi perdido né e a relação a forma como isso transformou a minha relação com a natureza na verdade eu sempre estive muito próximo da natureza sempre fui muito respeitador de tudo que está à volta não só da natureza mas das pessoas das coisas e tudo em si então em princípio não não assim pelo menos por enquanto quem sabe à medida que eu for trabalhando com as ervas que eu for trabalhando com os meus jardins eu tenho uma nova visão a respeito dessa interação com a natureza mas eu sempre fui muito conectado com a mãe natureza com a prakriti e definir em uma palavra eu diria que é assim fantástico fantástico eu acho que por mais que a pessoa não queira trabalhar com esse projeto com o projeto de ervas medicinais e extratos e tudo mais eu acho que o curso vale como um conhecimento mesmo e daí o conhecimento transforma o conhecimento transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo é isso o conhecimento